Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite rapaziada, bora para mais um episódio, vamos para o episódio 5 de Uncharted 2, vamos lá. Mercado Livre? O que vai fazer com isso? Parece um tipo de árvore. E o que que seu arreio com pedra tinha em tamanho? Agora me pegou. Está abrindo aqui em baixo. Tá. Ah, carai ela subiu que eu nem vi. Ah, só pode estar de brincadeira. Ah, qual é? Poderia ser pior, né? Uh oh. Ah, isso é pior. Ah, é muito romântico. Espírito. Odeio Espírito. Tá, e agora? Pensa. A gente precisa sair daqui. O que que eu vou fazer? Será que eu tenho que atirar nos dentes ali? Ah, genial. Ah, genial. Que barulho é isso. Algo genial. Ah, conseguimos. Vamos dar o fora daqui. Minha vida passou diante dos meus olhos. Ainda bem que esse tipo de situação eu nunca vou se meter na minha vida. Certo, vamos. Me siga. Tô faminta. Tem alguma coisa brilhar aqui? Tô chapando. O que é isso? Ah, tá. O que é isso? Ah, tá. O que é isso? Ah, tá. Capítulo 9 Caminho da Luz Refletores Ai meu Deus, outro puzzle Os espelhos parecem importantes O que que eu faço? Bom, eu imagino que é pra jogar essa luz Aqui? A gente só precisa refletir a luz Pelo salão Não, é Literalmente aqui Não pode ser tão fácil assim São três espelhos Uma única fonte de luz A adaga? Fechamos Acho que deu certo Parece que isso abaixou a primeira lâmina Uma já foi Faltam duas O que você acha? Vamos ter que escalar aquela coisa? Acho que vou ter que escalar aquela coisa Vamos subir e ver se Conseguimos uma visão melhor Tá, cuidado aí em cima Não, 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 não E aí? E aí? E aí? E aí? Ué, caralho Um espelho Ah, não, velho Lá embaixo isso parecia uma ideia em tanto Uh-oh Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, velho Ah, velho Ah Caralho Caralho, tá alto pra porra ainda Hum Tem mais refletores aqui em cima Chloe É Ajuste o outro refletor Vou deixar Bom trabalho Certo, e agora? Peraí Certo, acho que estamos perto Acho que a lâmina abriu uma nova passagem A sua esquerda Beleza Caralho Caralho Outro Ah 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 Amém. Pensa, Vitor. Pensa, pensa. Pensa, Vitor. Pensa, Vitor. Pensa, Vitor. Peraí. Será que eu vou ter que subir? Pera. Pensa, Vitor. 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 O que significa? Que a entrada de Shambhala Deve ser bem aqui É? Conseguimos Conseguimos? Sim Conseguimos Não pode nem beijar nesse jogo Capítulo 10 Só existe uma saída Versão brasileira É o T-Shirt Ah merda Deve ter ido na direção do Jeff e da Helena Temos que voltar para a entrada Merda Toma Passei você Meu amigo Pene longo Passei Não, mano Sai Sai daí velho, para pegar munição Não, peraí Uma Sniper Peraí, como resolver esse bagulho da Sniper aqui? Vai Ai papai Não acertei Difícil, duro de matar dois Acabou? Acabou? Então me devolve a MP 40 Então me devolve a MP 40 Não acertei Tá bom É a nossa chance É a nossa chance Vamos dar o fora daqui Temos que logo Nossa, eu queria Caraca, eu queria demais Estátua de Vahara, de bronze Ah, pensei que era de Eu pensei que era de Sansara Parece os ovos dele Pegar essas armas aqui, né? Ah, uma pitfall Beleza Cacete Para de grudar na parede, ô filho de uma puta Não mandei se soltar pitfall Mas é melhor se soltar Não mandei se soltar pitfall Eu simplesmente detesto essa prisão da AKM. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tá difícil recluir. Chato pra caralho, hein, filho? Escudo todo amassado, todo fudido. O que é isso? Escudo todo amassado, todo amassado. Eu peguei ele! Pegou? Não, acho que você não pegou, não. Não, acho que você não pegou. Não, acho que você não pegou. Pistola? Não, acho que você não pegou. Pai, que delícia. Acho que o caminho está limpo. Vamos? Ah, minha pitfall cheia de munição. Onde eles estão? Sabia que isso ia acontecer. Não, acho que você não pegou. Não, acho que você não pegou. Não, acho que você não pegou. Sniper, good bye. Sniper, good bye. Mais algum corno? Não, acho que você não pegou. Não, acho que você não pegou. Não, acho que você não pegou. Sniper. Não. Não dá pra ficar aqui. Atiraram nele. Ah, eu tô bem. Deixa eu ver. Você vai ficar bem. Tá bom? Dá pra ficar em pé? Acho que dá. Tá certo. Vem, eu te ajudo. Não. Não, não, não. Deixa isso. Tá estragado mesmo? Vem comigo. Força. Nate. Ele tá bem. Não tá, chefia? Certo. Abre aquela porta ali. Ele não vai conseguir. Não dá pra levar ele. Por quê? Não. Abre aquela porta, Chloe. Vai acabar nos matando. Tudo bem, parceiro. Vamos. Vamos. Vai, Nate. Eu dou cobertura. Tá. Precisamos sair daqui. Vamos. Helena, bloqueia a porta. Peguei. Vamos. Nate, não vai dar. Vai. Nossa. Toma isso, desgraçado. Acho que deu. Você acha? Ah, cuidado. O que você acha? É o que você acha? Pega isso. Porra, viu cara? Levante Levante Vamos, Jeff Você vai ficar bem Não desiste agora Que merda Vamos, por aqui Abre o portão Cuidado, relema! Tô bem. Que fraco. Que fraco. Levanta, filho. Não desiste agora, vamos. Só pode ser brincadeira. Quase. Vamos. Vamos. Sobe as escadas. Nosso esforço parece que nos conhecemos há tempos, hein? Mas que merda. Não tem problema, a gente consegue. Ele não. Não, continua. A gente não tem esforço. Não, tá. Veja. Ok. Você tentou, mas já deu. Ele não pode vir junto. Não dá pra deixar o cara aqui pra morrer. Não faz mais diferença pra ele. E se a gente ficar, vai ser pior. Então vai. É. Não tem ninguém te impedindo. Chloe. Eu tava tentando te salvar, seu idiota. Chloe? O que é isso? Eu vou. Eu vou. Desculpa. Baixem as armas. Estou falando sério. Tirem ela daqui. Ela tá ferida. Levem ela pro trem. Inacreditável. Você não aprende mesmo, não é? Somos dois, então. Mais ou menos. Então, esse baixinho aí é o Drake. Vocês trouxeram ele do templo até aqui? Pena. Não! Agora, me digam o que encontraram no templo. A resposta que você está procurando. Tá bom? Eu sei onde a pedra está, mas vocês precisam de mim para encontrar ela. Então, deixa ela aí e eu levo vocês até o lugar. A imprensa. Isso é brilhante, amigo. Aqui. Parece que você não tem nada para barganhar, Sr. Drake. Voltem para a entrada e se preparem para sair. Vocês, venham comigo. E você, cuida dos dois. Sem problema. Como é que você trabalha para esse monstro? É melhor que trabalhar contra ele. Então é assim, hein? Você só vai matar nós dois a sangue frio. É o que parece, não é? Levanta. Eu disse levanta! Corre! Atrás dele! Ele está ali. Dropai! Ai, seu filho da puta! Não vai muito longe! Você está bem? Continue, continue! Eles estão muito perto de mim! Cuidado! Helena, não pare! Vai, vai, vai! Ah, merda! Ah, merda! Merda! Rápido! Por aqui! O que você está fazendo? Vamos! Ah, te peguei. Vamos! Por aqui! Para baixo! Tudo bem? Sim. Nunca estive melhor. E você? Nada de muito grave. Certo. A gente despistou eles. Não era para eu ter te colocado nessa confusão. Não foi você. Eu entrei nessa sozinha. É. Quer dizer, sabe? Todo o resto. A gente sabia quais eram os riscos. Eu vou atrás dela. Claro que vai. Típico. Vai atrás dela. O Flim falou algo sobre um trem. O que significa que eles levaram ela pra estação. Aqui. Então deve ser pra lá. Passando a caixa d'água ali. Nate, ela apontou uma arma pra gente. Eu sei. Ela estava quase puxando gatilho também. Eles só chegaram na frente. É complicado. Aposto que é. O Flynn sabia que ela tava comigo. Se o Lazarivitch descobrir a traição, cê sabe o que acontece. Sim, eu vi o estilo do cara. Então cê sabe que eu não tenho muita escolha. Honra entre ladrões, hein? Algo tipo isso. Espero que você saiba o que tá fazendo. Eu não tenho a mínima ideia. Bom saber que tem coisas que nunca mudam. Ok, vamos lá. O quê? Ah, não, não, não. Você não vai vir comigo. Nate, cala a boca. Tá bom? A gente tem um trem pra pegar. Capítulo 12 É que eu tô sem arma, né? Encontrou alguma coisa? Nada ainda. Ah! Achou alguma coisa? Nada aqui. Ah, preciso de uma arma. É isso mesmo. Puta que o pariu. Ah, porra da granada. Eu peguei a granada e a arma caiu. Caralho, viu? Ai, meu Deus! Lá em cima! Ali! Mais alguém? A barra tá limpa. Certo, vamos na direção da torre de água. Precisamos achar um caminho. Impressionada por eu ter acabado com o todo sozinho? Não sei se impressionada seria a palavra. Melhor que nada, né? Opa! Olha, outra coisa que eu teria. Leão de bronze do Nepal. Ah, toma escada aqui. Tem alguma coisa? Tem uma saída de incêndio ali em cima, mas não alcanço. Certo, espera um segundo. Tá. Depois de subir, chuta ela pra mim. Ah, tá ficando boa mesmo, né? Assim. Lá vai. Ei, olha o que eu achei. Boa. Boa. Vai se foder, velho. Lá vamos nós. O problema, tá trancado? Tá emperrado. Acho que tá bloqueado pelo outro lado. Ok, vou tentar encontrar outro caminho. E desbloquear ele. Boa ideia. Todos esses anos de circo valeram a pena. Ah, que engraçado. Posso ser do circo, mas você é que tá atrás das grades. Ei, conseguiu abrir o portão? Ah, tá. Foi mal. Pra trás. Quase. É isso aí. Tenta agora. Tá bom. Boa. Agora eu tô impressionada. Ah, não. Ei, temos companhia. Eles estão à esquerda. Ali à direita. Esquerda, direita, estão por tudo. Ah, a placa. Poderia ter virado, né? Não vacilei. Se abaixa! Eles estão à esquerda. Ali à direita. Esquerda, direita, estão por tudo. Eu tô aqui. Tchau. Tchau. Ei, tem mais reis subindo. Ei, tem mais reis subindo. Ah. No pescoço. Vai, filho da puta. Vai tomar no cu, cara. Eles estão à esquerda. Ali à direita. Esquerda, direita. Estão por tudo. Olha o nazista, filho da puta. Vai, que drame. Está tomando na mão, né? Vai, que drame. Estou vendo eles. Ei, tem mais reis subindo. Droga. Atirei. Será que está tudo bem cair aqui depois? Vai. Vai ter um cabaço, hein? E aí, eles. Acho que isso é tudo. Ah, não. Olha atrás da gente. Esses caras não desistem. Vai. Eu te dou cobertura, filho. É. É, só tem um problema agora, né? Nove balas. Hã? Quatro balas. Estou só lutar aqui filho, calma aí. Ótimo, estamos na torre de água. Conseguimos, tá, fica abaixada. E então, tem um plano B? Estou trabalhando nisso. Ela está ali. O Flynn pegou ela. Pensou melhor? Não. Ok. Daqui a pouco eles vão cair na estrada, então a gente tem que ser rápido. Eu vou descer lá sozinha. Nate. Espera, espera, espera. Só escuta. Você nunca escuta. Enquanto isso, você vai até lá. Pega uma daquelas coisinhas ali pra nós. 4x4. 4x4. Você vai ser a motorista. Eu entro ali, pego a Chloe e você vem logo atrás da gente com o carro de fuga. Pode deixar. Você entendeu? Beleza. Vai. Eu não entendi. E eu faço o que mesmo? O que é que eu posso fazer mesmo? Porque eu não preste atenção, caralho. Bom, de todo jeito a gente vai ter que parar mesmo porque a gente já está com quase 50 minutos. Eu imagino que agora vai ter uma ação do cacete. Então, até o próximo episódio, rapaziada. Fui.